Quem é Deus? Quem é Deus pra você? Deus é o melhor amigo. E ele sendo o melhor amigo, ele não vai sempre bater nas suas costas e dizer vai em frente. Mesmo você for fazer errado, ele vai dizer vai em frente. Porque isso não é a função do melhor amigo. A função do melhor amigo é dizer não, não faz isso, vai dar errado. A função do melhor amigo é estar com você em todas as horas, seja ela alegre, seja boa, seja ruim. Ele está ali. Sabe aquele melhor amigo que você tem? E às vezes você está apaixonado por alguém, né? E aí o melhor amigo fala não, não faz isso que vai dar errado. Não vai, por mais que você quer. Ele fala não. É Deus, né? Quantas vezes queremos alguma coisa e ele diz não, vai dar errado. E você fica simplesmente revoltado. Às vezes você vai pra igreja esperando uma revelação de bênção, falando vai em frente, vai dar tudo certo. E aí Deus fala não, não vai, porque não vai dar certo. E aí você fica revoltado com Deus, fica bravo com Deus, né? Mas e aí? Ele só está cuidando de você. Ele só está sendo o melhor amigo. Ele só está cumprindo a função de um melhor amigo. O melhor amigo é Deus. Quem é Deus? Ele é o nosso melhor amigo. O melhor amigo, ele não te abandona quando ele começa a ver os seus defeitos. O melhor amigo, ele te escuta. E você tem tanta coisa pra desabafar e ele te escuta. O melhor amigo, mesmo você brigando com ele, muitas das vezes, você está errado. E você vai lá e fala tanta coisa pra ele na hora do nervoso, na hora da raiva. Você desaba em cima dele, fala que ele está errado e fala, enfim, fala um monte de coisa pra ele. E aí na hora ele fica entristecido. Mas depois ele, sei lá, te abraça e fala, eu te amo, eu te perdoo, somos melhores amigos. Essa é a função de Deus. Quando você fala um monte de coisa pra ele, murmura do Espírito Santo. Quando você fala, vai estar muito revoltado com coisas que estão acontecendo na tua vida. E quando você vai orar, fala, ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Qual é? O que está acontecendo? Por que isso? Eu não mereço isso. E você acaba com Deus, fala, eu não sei, eu duvido da sua existência. E enfim, fala inúmeras coisas. É claro, teu melhor amigo que é Deus, ele fica entristecido com você sim, ele fica triste. Mas no final ele te abraça e diz, eu te perdoo quando você disser, eu reconheço que eu estava errado. E ele vai te perdoar. O melhor amigo, ele te ouve, né? Quando você precisa desabafar, ele fica em silêncio só te ouvindo e você desabafando. E alá, Deus é o nosso melhor amigo. Porque ele sempre vai nos ouvir quando nós queremos desabafar. Ele é incrível, ele não nos abandona, mesmo nós errando com ele, ele nos perdoa. Você pode ler a história de Jesus falando com Pedro, né? Você vai entender melhor o que eu estou dizendo de melhor amigo. Lê em Pedro, quando Pedro vê Jesus, ele vai seguindo Jesus até Jesus ser preso. E quando Jesus olha para Pedro, o olhar de Jesus não é um olhar normal, é um olhar de melhor amigo. Leia essa história, essa passagem, que você vai entender quem é Jesus. Você vai entender quem é Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Deus é o seu melhor amigo. É por isso que ele te diz não, é por isso que ele te aconselha. Não faz isso, é porque ele é o melhor amigo. Ele não é um ser autoritário. Ele não é um ser que não te deixa fazer nada. Ele é o seu melhor amigo. Você pode contar para ele o que você conta para outras pessoas. Se você está se sentindo solitário porque você não tem um amigo aqui na Terra, porque você não está tendo amigo, ele tem um melhor amigo que está afim de conversar com você a qualquer hora, né? É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Deus. Ele é sim um ser grande. Ele é um ser incrível. Ele é Deus, gente. Você já parou para pensar que é Deus, Jesus, incrível? É porque ele é um ser grande, gente. Ele é um ser maior. Criou os céus e a terra com apenas palavras, né? Haja-se luz, haja divisão. E tudo acontecia, né? Ele é um ser tão grande que deu a vida por amor. Ninguém tem maior amor no mundo do que aquele que deu o seu único filho, né? Para salvar a humanidade que não merecia. Gente, é incrível transformar água em vinho, andar sobre as águas. É tipo assim, é inexplicável, é mistério. Não dá para entender, muito menos explicar. Só que o que mais me chama a atenção é que ele é um ser tão grande e ele é melhor amigo. Ele pode estar aqui dentro do meu coração. Ele pode estar dentro do seu coração. Gente, já parou para pensar que é um privilégio você poder ter esse melhor amigo? Ei, não importa quem você é. Ele não olha para os seus pecados. Ele não olha para os seus erros. Ele é o seu melhor amigo. Ele não vai te apontar. Ele não vai jogar na tua cara. Melhor amigo. A função de melhor amigo. Você sabe a definição de melhor amigo. Esse melhor amigo aqui da terra, você sabe a definição dele. Quando a gente erra, às vezes, amigo vai dizer para a gente assim, vai, você caiu, quebrou a cara. Eu avisei. Eu avisei que você ia quebrar a cara. Deus, ele não vai dizer isso para você. Ele não vai apontar os seus erros. Mas ele vai pegar você, pegar pela tua mão, aconselhar e dizer, vai, não faça a mesma coisa. Então, não importa quem você é, não importa se você é uma pessoa, que a humanidade não liga para você, que a humanidade te olha diferente, que a humanidade te despreza. Não importa. Ele não vai te desprezar. Sabe o que acontece? Às vezes, nós cristãos, os cristãos não têm sido o seu melhor amigo. Os cristãos não têm sido o melhor amigo para você, porque nós cristãos erramos, somos falhos. Às vezes, criticamos pessoas que não podem ser criticadas. Nós, cristãos, somos falhos. Eu, como cristão, sou falha. Eu posso deixar de lado, humilhar certa pessoa. Por quê? Porque eu falho, mas o nosso Deus, ele não falha. Não tenha raiva de Deus por causa de pessoas que falham aqui na Terra. Não tenha raiva de Deus sem conhecê-la. Não tenha raiva de Deus por causa de algum ser humano ter errado com você. Tá bom? Ele pode ser o seu melhor amigo. Melhor amigo de verdade. Tá? Não é porque ele diz não para você que ele é teu inimigo. Ele é teu melhor amigo. Então, agora, faça um check-up. Faça uma retrospectiva da tua vida. E ver se Deus não tem feito o papel de melhor amigo com você. E você tem criticado. Tem ficado tão bravo com ele. E ele só sendo o melhor amigo. Amém? Jesus te ama. Jesus nos ama. E um beijo no coração. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. E você temπειado. Eu tô comandê. Eu tenho medo. Eu tô comandê. Eu tô comandê. Eu tô com andê. Eu tô comandê. 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 Obrigado.